Boa tarde galera, boa tarde. Bem no momento que eu tá filmando a máquina trabalhando, olha. Exato momento que eu tá filmando a máquina trabalhando, aí vai e passa o carro forte, olha véi. Olha pra cê ver, olha. O carro forte escoltado do Uno. O carro forte escoltado do Uno, véi. Só ia pra cê ver, véi. Quem pode. E a máquina trabalhando. De tardezinha, véi. Isso era a coisa que eu vou te falar, meu Deus do céu. Cê é doido, parece coisa de outro mundo. Cê é doido, véi. Ave Maria. E os pedestres tudo trabalhando, véi. Os pedestres, o barão tapando buraco, olha. O galerão tapando buraco, olha. O pessoal todo assistindo, né. Bem lá em cima, olha. Cê tá doido. Hoje é os livramentos grandes, viu. Ave Maria. Também ficou tudo planinho, olha. Tudo bonitinho, olha. Tchau.